A colação de grau dos alunos aconteceu na quadra do campus do Instituto Federal de Pontes Lacerda, onde 91 alunos de 4 cursos estiveram recebendo o tão esperado diploma. Os cursos foram técnico subsequente em eletrotécnica, gestão com habilitação em secretariado, técnico em manutenção e suporte à informática e técnico integrado em controle ambiental. A cerimônia contou com a presença de familiares, como também do diretor-geral do campus, para ninfos e patronos de cada turma. Após a colação de grau, momento de agradecer primeiramente a Deus e aos familiares pela força concedida durante os três anos de estudos. É um momento de gratidão para todos nós, onde os esforços somados desses três anos dentro do Instituto é recompensado, é muito gratificante, então, onde tudo foi reconhecido. Momento também que fica a saudade de toda a turma. Demais, três anos, onde deixou marcas para todos nós, todos que passaram em nossa turma, vamos deixar a saudade muito gratificante. Através do seu discurso como orador, você passou para eles aí uma mensagem a respeito de tudo que aconteceu durante esses anos de estudo. Exatamente. O discurso foi feito para falar por nome da turma inteira, então foi gratificante. Para os pais, difícil segurar a emoção de ver um filho receber este tão importante diploma. Não tenho alegria maior, né? Só podendo dizer obrigado, meu Deus, obrigado a minha esposa, né? E obrigado a ele por ter me dado, assim, esse momento muito feliz, que é uma grandeza que eu nem sei me expressar. Eu só sei dizer uma coisa, é muito satisfatório. É um momento de emoção para toda a família. Com certeza, né? E eu parabenizo ele e aproveito a oportunidade também para parabenizar os demais amigos dele. O diretor do Campus Fronteiro Oeste, Alex Sandro Siqueira, parabeniza cada um dos formandos por essa conquista, que é resultado de vários anos de estudos. É um momento de consagração para os alunos formandos, para nós servidores da escola, né? É um momento de recompensa por um trabalho que se desenvolve por um longo período. Ele percebe que são mais de 90 alunos. É um momento de conquistas, tanto para o Instituto como também para eles. Certamente, né? O Instituto Federal, ele vem, eu digo sempre isso, para atender a população de Pontos e Lacerda e da nossa região, dos municípios que nos cercam. Então, quando a gente vê essa etapa de formação de pessoas que concluem o ensino médio, tornam-se profissionais em uma área técnica, é um momento de grande recompensa e satisfação. Acho que a mensagem geral é entender que as formaturas são a conclusão de um ciclo, de uma etapa. Para os alunos do ensino médio, é também uma etapa de vida importante. E a escola é um ente de formação, um ator protagonista nessa história desses alunos. E, ao final de contas, concluir que desejo a eles felicidade, sorte, sucesso. E, como felicidade, não precisa ser regrada, que eles a usem sem moderação.